Olá galera conectada com Jesus Vida Verão, nós estamos aqui especialmente com a nossa amada Aline Barros, mais uma vez aqui conosco. Tudo bem Aline? Maravilhosamente bem, muito feliz de poder estar mais uma vez aqui conosco. Amém, você gravou um CD aqui, um DVD aqui, há alguns anos atrás, e como é que é retornar agora em outra fase da vida? E a gente está feliz, né? É um momento da nossa vida, um momento especial, aquela fase que eu gravei, um dependente que está aí, me avisando com a lei, não era nem caro. Um trabalho assim tão lindo, tão lindo, o calor desse povo aqui de Vila Velha, né? Na verdade, de todo o Espírito Santo, tem gente de todas as partes do Estado, e agora retornamos, já casada, mãe de dois filhos, né? Eu estou super feliz, de ver o evento, e graças a Deus eu tenho que te amo, e aí são partes do Senhor, e mais graças a Deus, e mais uma paz do Senhor, e mais uma paz do Senhor, e mais uma paz do Senhor, e mais uma paz do Senhor. E isso aqui é para a todos, a gente está feliz com o Senhor, amém. E qual a sua expectativa para a programação de hoje a noite? A gente vai castrando meu coração em todas as pessoas que estão noites de uma noite, de uma noite, de uma garante de mudar o amor de Deus, o coração de milhares de pessoas, de transbordar o poder de Deus em todos os lugares, da presença, da glória de Deus. E esse é o espectáculo maior do meu coração. Acho que existe outra expectativa. Se compare a essa, acho que tudo flui porque quando a gente tem a previsão de Jesus, a gente tem a previsão de Jesus hoje. Eu tenho certeza que as pessoas não são pensadas, não são muito, e depois a gente só vai vir nas eleitado e fazer pés lá dentro do céu. Amém, amém. Então deixa uma mensagem para o nosso internauta, para toda a galera que fica conectada com Jesus de Vida Verão. Olha, para você que está conectado. Obrigada. Não se desligue. Não se desligue do Jesus de Vida Verão e não se desligue de Deus na sua vida porque Ele é a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro. que a gente domina pra ser esse Senhor na nossa vida. Caminha junto com Ele com a sabedoria que vem do alto a gente tem o caminho para o caminho dominado, para o caminho do sucesso, para o caminho abençoado. Pela frente, eu tenho certeza que esse vai ser o seu fato de hoje, 2013. Deus te abençoe muito. Amém. Aline, muito obrigada. Mais uma vez. E eu vejo isso aí, galera. Conectado com Jesus de Vida Verão. Conectado com Jesus de Vida Verão.